Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E hoje nós vamos brincar. Brincar de quê? De adivinhações. Eu vou fazer a leitura da adivinha e você, através da imagem, vai tentar descobrir e escrever o que é. Vai ser bem fácil. Vamos começar, então. Pegue seu caderno, lápis e borracha. Atenção! Uma dica para você, antes da gente começar. Para você descobrir, você vai olhar a imagem que a Tia Rose vai colocar e também vai usar a familhinha. Guá, gué ou gui para responder, tá bom? Agora sim, estamos prontos para começar. Primeiro, mamífero lento que vive em árvores. O que é? Pense e responda aí no seu caderno. Dois, tipo de macarrão em fios. Hum, eu adoro. O que é? Pense e responda. Três, instrumento musical de cordas. Hum, este é fácil, hein? Quatro, animal que vive no mangue. Pense, observe e responda. Último, seu fruto é a manga. Quem é a árvore? Aposto que você já sabe, porque ouviu a musiquinha lá do canal. Então, agora é com você aí da sua casa. Beijos, um abraço e até a próxima aula. Não se esqueça de enviar a foto da sua tarefinha. Tchau! 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 Tchau!